A Criação Divina O mundo original, viver num paraíso Com tudo que é preciso pra vida ser completa e a gente ser total É só abrir a porta dos sentidos para o mundo natural É só abrir a porta dos sentidos para o mundo natural É só abrir a porta dos sentidos para o mundo natural E tome passarinhos cantando nos ouvidos E o verde da mata entrando no olhar Na pele o carinho do vento que mansinho sopra sem cessar O gosto da comida, da vida ao sabor O cheiro da bebida vem do seio da flor As coisas tão queridas, a paz tão perseguida e também o amor Felicidade está em Pinheirão Pra vida ser completa e ser total É só abrir a porta dos sentidos para o mundo natural É só abrir a porta dos sentidos para o mundo natural É só abrir a porta dos sentidos para o mundo natural É só abrir a porta dos sentidos para o mundo natural É só abrir a porta dos sentidos para o mundo natural Que tome passarinhos cantando nos ouvidos E o verde da mata entrando no olhar Na pele o carinho do vento que mansinho sopra sem cessar O gosto da comida, da vida ao sabor O cheiro da bebida vem do seio da flor As coisas tão queridas, a paz tão perseguida e também o amor Felicidade está em Pinheirão Pra vida ser completa e ser total É só abrir a porta dos sentidos para o mundo natural É só abrir a porta dos sentidos para o mundo natural É só abrir a porta dos sentidos para o mundo natural É só abrir a porta dos sentidos para o mundo natural É só abrir a porta dos sentidos para o mundo natural